Glória a Deus, pode se assentar, Glória a Deus, fiquei uma semana sem vir na igreja, semana passada nós não viemos, eu e Keila, toda a minha família, a gente foi servir lá a igreja em Ramamatsu e já bate uma saudade, só uma semana longe já bate uma saudade, mas glória a Deus que estamos aqui, poder rever alguns irmãos e alguns, teve dois irmãos que falaram para mim que eu estou mais jovem hoje por causa dessa roupa, dessa vestimenta, roupa de couro aqui, é porque hoje estava tão frio, eu falei, ah não, não é couro, é sintético, tá bom, ganhado também, glória a Deus, enfim, decidi colocar uma roupa aqui para me proteger desse frio que hoje realmente estava frio, estava frio, coloquei duas calças, coloquei essa roupa aqui para não passar vento e graças a Deus, graças a Deus que estamos aqui e graças a Deus que você está aqui também, independente do frio, não foi desculpa para você ficar em casa, lá debaixo das cobertas e nós estamos aqui para poder buscar mais o Senhor, poder ouvir também a sua palavra, amém? Glória a Deus, então estamos felizes, muito felizes, vamos hoje, eu queria dar continuidade em algo que está sendo liberado nesses dias aqui, há duas semanas atrás, eu liberei uma palavra sobre pressões, onde Deus permite a gente passar por pressões, para que a gente possa elevar o nosso nível de graça, de autoridade, com relação a esse lugar que Deus está nos submetendo, às vezes essa pressão é para realmente a gente aprender algo, ou essa pressão é porque a gente está refazendo a prova, a gente não está passando na prova, e glória a Deus, porque eu creio que muitos de nós aqui estamos passando por essa prova aprovados, amém? Glória a Deus, para passar nessa prova também é importante ressaltar aquilo que foi liberado semana passada, semana passada eu assisti a pregação, assisti todo o culto, participei também do culto assistindo online, e foi falado sobre distrações, para a gente não perder o propósito devido às distrações, então tudo isso completa uma coisa com a outra, porque é para a gente vencer as pressões que nós somos submetidos, é muito importante que nós possamos ter o foco, não perder o propósito, porque se a gente perder o propósito, se a gente ficar distraído, então as pressões vão continuar na nossa vida, amém? E para a gente reforçar um pouco mais isso, para a gente manter o foco, para a gente ser aprovado nas pressões da nossa vida, que Deus nos submete, o tema de hoje é o que você está vendo, se você quiser anotar, quem não conhece a minha mamãe aqui, glória a Deus, mamãe obrigado, e o que você está vendo? Essa semana eu tenho meditado em algumas coisas e veio muito forte essa palavra, sobre o que nós estamos vendo, e o nosso texto básico que a gente vai construir nessa manhã sobre esse tema aqui, é 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, sempre encorajo o pessoal a anotar, para você sempre conferir também, você prestar mais atenção, você ter depois até um esboço para você mandar de repente para os seus familiares, para os seus amigos, ou até mesmo para você revisar, digerir aquilo que foi liberado, aquilo que Deus possa estar querendo tocar no seu coração, tá bom? 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, a Bíblia diz assim, porque andamos por fé e não por vista, porque andamos por fé e não por vista, amigo que você está vendo, então esse é o tema de hoje, que eu quero construir com vocês, porque os nossos olhos, nós precisamos focar no lugar certo, se a gente vê aquilo que simplesmente Satanás quer mostrar para nós, a gente vai entrar em desespero, mas se nós contemplarmos o Senhor Jesus, se nós olharmos para os céus, olhar para aquilo que Ele está fazendo, então tudo muda, a perspectiva muda, a gente passa por todos esses momentos felizes, porque Deus Ele não perdeu o controle, esses dias eu falei também, há duas semanas atrás, só uma breve passagem, onde a gente fez um estudo sobre Apocalipse, no curso de Teologia, que a gente faz toda quarta-feira, e lá a gente viu tanta destruição que vai acontecer na terra, tanta destruição, um terço da humanidade ali vai ser morto, um terço dos peixes do mar também serão mortos, um terço das vegetações também serão queimados, então são tantas coisas que vão acontecer nos últimos dias, e diante de tudo isso, muitos se apavoram e falam, meu Deus, e agora Satanás venceu, e agora o que está acontecendo, só que se esquece dos últimos capítulos de Apocalipse, nosso Senhor Jesus Ele voltará, amém? Jesus Ele não perdeu o controle, Ele está no governo de tudo, então lendo Apocalipse, traz, sabe, quando nossos olhos estão em Jesus, nas suas escrituras, então a gente tem segurança, independente do que possamos passar na vida, porque o nosso Jesus, Ele jamais perdeu o controle, Ele é soberano, Ele é Deus na nossa vida, amém? Agora, o que é importante a gente ressaltar aqui, onde os nossos olhos então estão sendo focados? Onde a gente tem fixado os nossos olhos? Jesus, e é para lá que provavelmente você estará indo, eu queria aqui só dar uma introdução, falando um pouquinho, contextualizando, de uma realidade que nós vivemos aqui no nosso meio, nas nossas vidas, porque eu não sei se você reparou, tudo começa assim, de um pensamento, mas muitas vezes começa também de um olhar daquilo que você vê, então vem um pensamento e você alimenta tudo isso, você continua vendo, e logo você se vê fazendo aquilo, logo você se vê comprando aquilo, logo você se vê tão mergulhado, emergido naquilo que você está vendo, quantas vezes eu já, até eu também, eu creio que muitos de nós aqui, se você tem uma rede social, você vai passando, e passando, e passando, enquanto menos se espera, passou uma hora, passou duas horas, e aí pergunta para a pessoa do seu lado, o que você ganhou com isso? Não ganhamos nada né? Uma hora vendo entretenimento, vendo coisas, e a gente vai se enchendo daquilo, e a mídia ela tem investido muito, para mostrar aquilo que eles querem que nós façamos, a mídia tem investido muito, para mostrar aquilo que eles querem que nós compremos, que nós possamos adquirir, e tudo começa por aquilo que nós estamos vendo, então o tema de hoje é, o que você está vendo, amém? Então repara que, de tanto olhar, alguns tipos de conteúdo na internet, seja um conteúdo vídeos, né? Você acaba sendo induzido a ser igual àquilo, eu não sei se alguns aqui, por exemplo, uma coisa é você olhar, você sonha, você planeja, amém? Você pesquisa, isso é uma coisa, é uma realidade, que a gente não pode se desfazer, antes de comprarmos algo, antes de nós nos interessarmos por algo, a gente precisa pesquisar, e precisa planejar, amém? Então com esse planejamento tudo, nós vamos então dando um passo de cada vez, ok? Agora, se nós estamos sendo doutrinado pelo sistema desse mundo, consumista e humanista, aí que está o problema, porque existe essa parte do algoritmo, que tudo que você está interessado, onde você fixa um pouco mais os olhos, ali já captou o seu, aquilo que você se interessa, e vai trazer mais conteúdo sobre você, sobre esse assunto, e você está cercado daquele assunto que você estava olhando ali, sim ou não? Não é verdade? Então, o mundo, ele quer nos doutrinar, o mundo quer nos ensinar algo, então, onde estão nossos olhos? Quanto menos se espera, estamos embriagados com as coisas dessa vida, a minha oração é que no final desse culto, nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos contemplar o Senhor, e essa embriaguez, sabe? Da alma, desse mundo, possa ser cessado nossa vida, a gente possa sair daqui sóbrio, sair daqui com nossos olhos abertos, sair daqui realmente entendendo qual é a prioridade para nossa vida para esse tempo, amém? Porque vamos ser submetidos a pressões, vamos ser oferecidos distrações para nossas vidas, mas Deus, Ele quer fazer algo muito grande em nossas vidas, nesse ano da expansão, e nós precisamos focar naquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, amém? Eu não sei você, mas tem alguns no nosso meio, e por favor, não me leve como eu estou dando uma indireta para alguém, tá bom? Por favor, né? Nós nunca iremos usar o púlpito aqui para pregar para uma pessoa, a gente vai liberar uma palavra naquilo que queima o nosso coração, e é claro que a palavra de Deus se dói no seu coração, então recebe em nome de Jesus, amém? Porque a palavra de Deus também corta aqui para esse lado, tá? Então se falou comigo também, né? Eu quero compartilhar com vocês, a gente sempre fala de compartilhar todas as coisas, né? Então a gente não quer apanhar sozinho, então vamos compartilhar com vocês também aquilo que Deus falou no meu coração, e por exemplo, tem muitos aqui no nosso meio que gostam de assistir os famosos doramas da vida, né? Os doramas que vai um capítulo, vai dois, vai três, vai quatro, cinco, dez, né? Algumas séries, esse famoso Netflix, que eu ouvi de um desenho que tem mais de mil episódios, meu Deus, mil episódios, quanto episódio que a pessoa vai assistir e está ali maratonando, né? Em tantas séries ali, mas suponhamos aqui, né? Que eu não sei se faz sentido para você, os doramas são histórias, ok? Histórias bonitas, e não há um pecado em si você assistir algo, ok? Mas o problema é se você está sendo embriagado, você está sendo engolido por isso, né? Porque por exemplo, se os teus olhos estão tão fixados nisso, quanto menos se espera você está querendo se vestir igual aquele ator, quanto menos se espera você está querendo cortar o cabelo igualzinho aquele ator, está querendo comprar aquele blazer igualzinho daquele coreano, quanto menos se espera até o gesto está fazendo igualzinho assim, e tudo você, aos poucos, você vai sendo doutrinado, quanto menos se espera você quer ter um romance igual ao dorama, quanto menos se espera você está sendo engolido pensando que você trair o seu conjo para ser feliz com o outro e no final são felizes para sempre, isso é uma realidade, quanto menos se espera você pensa que isso é normal sendo que isso é Hollywood, isso é só um filme, isso são quebras de princípio, para que nós possamos ser felizes bem-vindo à realidade do casamento, 24 horas você acorda e você não vê o seu conjo todo arrumado você não vê o seu conjo sempre arrumado, quando ele vai para uma festa ou aqueles primeiros encontros quando você acorda você vê o seu conjo como, quando eu acabei de casar, eu casei na minha primeira noite de lua de mel sabe o que aconteceu? eu acordei desesperado, acordei sozinho, porque aquela não suportou meu ronco aquela foi dormindo no sofá, então ela me avisou, mas eu, eu não me lembro de nada eu só sei que eu acordei, espera, cadê minha esposa? meu Deus, fui ver ela estava dormindo sabe? bem-vindo à realidade, você acorda, você dorme com um conjo que ronca, com um conjo que baba né? com um conjo que o cabelo está assim quando acorda, mau hálito de manhã, enfim, não passou o perfume bem-vindo à realidade, não é aqueles filmes que parece que a pessoa nunca toma banho, sempre está bonito né? sempre está ali cheiroso, então irmãos, o que nós estamos vendo, a minha preocupação é que se a gente estiver sendo embriagado por isso, nós precisamos abrir os olhos para a realidade, amém? ou por exemplo, eu quero dar outros exemplos aqui, né? tem irmãos no nosso meio, até irmãs também que gostam muito de carros, glória a Deus pelo seu carro, que Deus abençoe o seu carro se você tem condições para comprar, mas tem muitos que, às vezes a gente vê uma realidade que investe tanto no carro, com pneu, com motor, com não sei o que, mas não investe no seu conjo não investe em sair para celebrar, graças a Deus que não é o meu caso, amém? não investe tanto em algo, nos seus brinquedinhos pessoais, mas não investe no seu conjo não investe em celebrar, em um passeio, em um jantar romântico ou investir nela para fazer uma unha, ou um cabelo, ou comprar uma roupa, algo assim, mas dinheiro para o carro ele tem mas porque ele está tão consumido, tão embriagado com as coisas que ele vê, que ele não consegue ver outras coisas e homem muitas vezes é assim, ele tem visão para uma coisa só, não consegue enxergar outras coisas ao redor sim ou não, é um pouco assim parecido com você eu me lembro que quando a Keila, quando eu pego um livro para ler e entro no quartinho e começo a ler a Keila, ela fala assim, enquanto você está se enchendo de Deus, eu estou me enchendo de raiva mas no sentido do que? olha ao redor o que está acontecendo, você está focado só em algo ali então o que eu quero dizer é algo, claro, eu estou ali contemplando a Deus mas também eu preciso ver a minha família, eu preciso cuidar da minha casa eu preciso ver minhas filhas também, então isso é muito importante a gente vai então aprendendo e afiando, bem-vindo a realidade de casamento bem-vindo a realidade de família, é um afiando o outro, é um tendo atrito para que a gente se encaixe e glória a Deus pelo curso Aliança que nós estamos fazendo também, amém? e outros cursos também, amém? ou também nós ficamos vendo ali alguns blogs, nossa essa foi velha né, é ultrapassada perfis, algo assim de viagem, ver todo mundo viajando e aí você, quanto menos se espera, você já está indignado com aquilo quer saber? também vou fazer uma viagem agora e vai lá, passa cartão de crédito, se endivida e aí acontece tudo isso, porque você foi embriagado você foi engolido, né, por algo que o sistema quis te passar em vez de você contemplar o Senhor e orar o Senhor e falar Senhor, é o tempo, Senhor, é para eu realmente fazer isso então, nós precisamos orar e contemplar sabe, e essas viagens muitas vezes são movidas por carência, algumas vezes quer saber, vou torrar tudo nessa viagem mas por uma carência, porque todo mundo está viajando e eu estou aqui não, então agora, é uma solução para mim e aquilo traz mais dor de cabeça depois nada adianta a gente ir para um lugar tão bonito se a presença de Deus não estiver lá, se a presença de Deus não for conosco agora, o bom de tudo é quando você se programa para poder fazer esse tipo de viagem para celebrar a família, ou celebrar o casamento aí você está sendo intencional você não está indo baseado em uma motivação de carência sendo motivado por uma indignação ali por uma, até uma certa cobiça uma certa inveja, porque eles estão viajando, eu preciso mostrar que eu estou viajando também, eu preciso disso também e o que nós precisamos é de Deus, amém? Ele que nos satisfaz ok? porque realmente eu conheço pessoas que foram em Okinawa e realmente, praia linda lugar muito bonito mas, passaram os dois, três dias brigados adiantou alguma coisa? é, adiantou alguma coisa? então, é importante nós, é estamos focados essas viagens, ou tudo ore ao Senhor celebre o casamento, sim pois tudo que você celebra valoriza, amém? vou continuar mais um pouquinho, né assim, a gente também vê várias perfis ou, ou situações que queira nos mostrar de comidas deliciosas aquelas churrascarias maravilhosas aí você vê aquilo só de raiva vou no Iacnico agora cinco mil pá, só de uma pessoa, né aquele coço, né aquele, meu Deus que maravilha, né só de raiva glória a Deus você foi alimentado mas depois a conta chega, né e é pesado sabe? o que nós estamos vendo ou, pra piorar também, existe aqueles canais que tanto mostra pra você em como ser rico em 21 dias e você assiste aquela é agora agora, eu vou ser rico agora vou investir nossa, é fácil assim eu só investi aquele dinheiro em 21 dias eu vou multiplicar 10 vezes isso glória a Deus agora chegou o meu tempo o tempo da da provisão da prosperidade quanto menos se espera aquilo te inclui quanto menos se espera você novamente foi induzido por aquilo que satanás ele quer mostrar que ele quer te enganar sabe? sempre mostrando por isso que é importante o que nós estamos vendo e aqui 1 Timóteo capítulo 6 verso 9 ao 10 é esse é um grande problema porque diz a palavra os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores alguns nessa cobiça trouxeram muitas dores para si próprio porque quiseram ficar rico rápido quiseram amor ao dinheiro então a gente vê como é importante aonde está indo os nossos olhos né é até vendo uma pesquisa também a respeito desses filmes esses cineastas né eles vão enquadrar a imagem aquela cena então fizeram uma pergunta como que você vê o que você precisa fazer ali o que você faz para poder fazer essas filmagens ele fala para me enquadrar eu enquadro aquilo que é importante meus olhos precisam estar naquilo que é importante para aquela história o resto eu desfoco da mesma forma por isso que a gente está falando aqui a importância de onde os nossos olhos estão focados aonde os nossos olhos realmente estão sendo fixados nossos olhos aonde amém glória a Deus que está a nós também no nosso meio temos muitos fotógrafos amém glória a Deus então glória a Deus para esses fotógrafos abençoados que tem tanta foto linda né que as vezes a gente pega lá olha essa foto ficou show obrigado né os fotógrafos aí e glória a Deus glória a Deus e nós estamos também usando dessa mídia também para poder mostrar o que é bom mostrar também o que nós estamos fazendo também estamos construindo glória a Deus talvez você veio também por causa de uma foto nesse lado foi bom amém glória a Deus você viu uma foto oh glória a Deus oh muito bom então opa eu quero dar uma olhadinha lá quero conhecer isso glória a Deus isso é muito importante só que o que eu quero frisar mais aqui é que por muitas vezes estamos sendo embriagados com o sistema desse mundo embriagados com as coisas que é satanás e a mídia o sistema desse mundo ele quer nos mostrar e a Bíblia nos diz que nós precisamos andar por pé e não por pista nós precisamos andar por pé e não por pista amém 1 João capítulo 2 verso 15 ao 17 eu quero te dizer uma coisa eu passei por isso eu passei por isso e as vezes a gente precisa se policiar para nós não sermos embriagados porque assim você está tão cheio daquilo que você está assistindo daquilo que você está consumindo daquilo que você está vendo a sua mente fica tão saturada daquilo que não tem espaço para Deus você está tão saturado de informações que seu coração não tem espaço para uma revelação você está tão saturado daquilo que você só pensa naquilo e nós não conseguimos discernir a voz de Deus porque nós estamos embriagados com as coisas desse mundo e a Bíblia diz em 1 João 2 verso 15 ao 17 vou ler na versão NBT que diz assim não amem este mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo o amor do Pai não está em vocês porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens isso não provém do Pai mas do mundo e este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre glória a Deus a palavra de Deus é muito clara nisso o mundo é isso que nós estamos falando aqui o mundo oferece tudo isso e tudo isso passa glória a Deus a gente está falando contra você ter uma roupa de marca só que o problema é quando você se sente melhor quando você tem uma roupa de marca aí tem um problema a gente vê aquela marca roupa é aquela e tem um certo pregador que diz que se você se sente melhor com uma roupa de marca é porque você não tem a marca dentro de você que é a marca do Espírito Santo que é a marca de Deus tem pessoas que que gastam um valor muito alto em certas marcas e aquilo perece aquilo muitas vezes é um nome é uma marca mas por isso que eu vejo mas aí você vê aqueles homens aquelas mulheres ostentando você fala meu Deus eu quero isso também e eu quero dizer uma coisa eu acredito todos nós já temos consciência disso tem muita coisa na internet que é só aparência às vezes a pessoa está num perrengue lá mas ele precisa mostrar aquilo que é bom para mostrar que aquilo que ele está fazendo é bom para vender de repente as suas coisas mas a gente precisa se atentar para isso nós precisamos ver que nós não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo amém e se você pensa que isso aqui é Adidas não é Adidas tá bom você vê eu ganhei essa blusa na hora até pensei nossa ganhei uma blusa da Adidas me vi a marca opa nem marca tem mas glória a Deus feliz eu estou usando e não tem problema não tem problema gente você está pensando que esse tênis que eu tenho algumas pessoas falam ô pastor crocodilo ganhei faz 10 anos da igreja presente de aniversário que eu lembro que até foi o Claudinei que escolheu né Claudinei tem bom gosto né tem bom gosto obrigado sabe enfim mas glória a Deus se você tem condições é confortável faz bem glória a Deus mas a nossa identidade não pode estar numa marca das coisas que a gente vê mas tem que estar os nossos olhos fitados em Deus que Ele diz sobre nós amém glória a Deus teve um certo dia para mim já construir construir aqui com alguns personagens bíblicos um irmão me chamou para tomar um café na casa dele glória a Deus é a Keila e a a Karine vão viajar a Keila vai ficar 18 dias fora de casa então convites para café são bem-vindos convites para jantar é bem-vindos amém glória a Deus enfim voltemos mas a questão deixa pra lá vamos lá volta fui na casa do irmão tomar um café e aquele irmão ele fez de propósito oferecer um café numa caneca do Corinthians pra mim aí fez diferença pra mim? não nada nada irmãos é café do mesmo jeito tomei café o irmão até quis tirar foto mandou pra outro irmão também tal né não fez diferença nenhuma porque não faz diferença em nada mesmo desculpa se você se sentiu ofendido só parece que a gente descontra isso sabe por quê? nossos olhos não estão naquilo que a gente vê nossos olhos estão nosso Senhor e Salvador amém? não é um um escudo né pra São Paulo né que vai definir quem nós somos ou não não sei quem eu sou amém? glória a Deus eu sou cristão e torço pro São Paulo glória a Deus sabe pra gente fechar aqui essa parte esses dias também eu tava vendo uma situação uma situação um pouco de desordem em algumas áreas da minha vida da minha casa também e a gente conversando ali algumas áreas de desordem sabe quando você também vê aquilo e você se acostuma com aquilo aí novamente eu não posso andar por vista ah tá sim ah dai jogo ah já tentamos ah não dá não nós temos que andar por fé dependente do caos independente da situação que está acontecendo não eu preciso andar por fé porque se eu fico vendo só as coisas que está errada as coisas que está ruim meu nós não vamos andar nós precisamos caminhar pela fé amém? ou situações que você perdeu o controle seus olhos precisam estar aonde? no Senhor e Ele é soberano e Ele é Deus amém? estão comigo até aqui glória a Deus lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 ao 18 Paulo foi esse homem que declarou nós andamos por fé e não por vista claro que ele usou também uma passagem que Abacuque declarou que o homem ele deve andar por fé e não por vista 2 Coríntios 4 16 ao 18 e Paulo foi um homem que precisou ficar cego 3 dias para que ele aprendesse a olhar para dentro para que ele aprendesse a olhar e contemplar aquilo que Deus queria mostrar para ele porque antes ele era um perseguidor ele era alguém prepotente ele era alguém que tinha todo um conhecimento vasto que ele poderia muito bem confiar na sua própria força só que ele foi necessário ele ficar cego mas depois algumas declarações aqui a gente vê e nós aprendemos um exemplo de um homem que andou por fé amém a Bíblia diz assim 2 Coríntios 4 16 ao 18 por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se vem não atentando nós nas coisas que se vem mas nas que se não vem porque as que se vem são temporais e as que se não vem são eternas ele aprendeu a olhar para dentro ele aprendeu a olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é temporário ainda que o nosso exterior está se contendo não existe algo que está se renovando dia a dia eu estou me tornando alguém mais parecido com Jesus eu estou cada dia mais próximo sabe da glória que há de vir eu estou sofrendo por Cristo e aqui essa palavra que ele fala não atentando nós nas coisas que se vem a palavra atentando no grego é escopeu que significa fixar os olhos dar uma atenção então Paulo está falando que nós não podemos fixar os olhos dar aquela atenção dar aquele foco nas coisas que se vem mas dar o foco e dar toda a atenção nas coisas que não se vem amém? Paulo entendeu isso e no próximo capítulo capítulo 5 verso 1 ele continua falando o seguinte 2 Coríntios 5 verso 1 sabemos que quando o nosso corpo terreno esta tenda em que vivemos se desfizer teremos um corpo eterno uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas quando o nosso corpo terreno ele não estava preocupado com as coisas dessa vida ele estava preocupado com a eternidade amém? e a última carta que ele escreve ele também vai reforçar essa visão que ele tinha não para as coisas da terra mas para as coisas do céu 2 Timóteo 4 verso 6 a 8 diz assim as últimas palavras de Paulo ao seu discípulo Timóteo filho na fé e essas declarações essas atitudes denunciam como estava o estado do coração de Paulo que ele não andava por vista ele andava por fé olha que lindo quanto a mim minha vida já foi derramada como oferta para Deus e o tempo de minha morte se aproxima lutei o bom combate terminei a corrida e permaneci fiel agora o prêmio me espera o prêmio me espera a coroa de justiça que o Senhor justo juiz me dará no dia da sua volta e o prêmio não será só para mim mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda o que faz um homem passar por tanta perseguição tantas tribulações e permanecer fiel é que os olhos deles não estavam na terra os olhos dele estavam na eternidade nos céus amém você pode perguntar para três pessoas ao seu redor aonde está os teus olhos não seja como Chaves para falar está aqui a gente está falando no que você está vendo tá ok aonde está os seus olhos gostou né pessoal que gosta de assistir Chaves onde está seus olhos viada sem graça vamos lá a outra pessoa que nós vemos que andou por vista foi Eva Gênesis 3 verso 6 acredito que todos nós conhecemos a história que havia uma árvore que Deus ele falou que não deveria ser comida ali o fruto não deveria ser pego para comer e a serpente vai ali e engana e a Bíblia diz que Eva ela viu ela viu aquele fruto que aparentava ser saboroso que parecia agradável aos olhos tudo começou por aquilo que ela viu e foi Satanás que quis mostrar e mostrar de uma outra forma está vendo isso não é tão ruim você pode comer você pode fazer isso e sabe Satanás faz isso conosco o primeiro passo é esses passos que acontecem ele te mostra algo e vem aquela palavrinha sutil parece bom não tem pecado nenhum está tudo certo bonito agradável parece bom só que segundo vem um outro sentimento eu preciso experimentar isso porque é agradável meus olhos eu preciso consumir isso eu preciso comprar aqui tem muita gente que comprou e está lá sem usar faz dois anos né glória a Deus glória a Deus não misericórdia né comprou e está lá experimentou muitos solteiros dá essa desculpa né que eu preciso experimentar primeiro para ver se vai dar certo para casar se vai dar certo para fazer aquilo aquilo outro está errado nós não podemos andar por vista mas por o que a Bíblia fala a respeito disso e depois que quando acontece todo esse erro que começou de um olhar começou de você focar a atenção de você fixar seus olhos em algo que parecia bom mas não deveria ser feito aí ele acaba experimentando e por fim vem um outro passo ele dá uma desculpa ele transfere a culpa Eva falou Adão falou aliás foi por causa da mulher que você me deu sabe e um dando desculpa do outro e o outro dá desculpa não foi por causa da serpente mas quem foi o culpado é nós mesmos você pode falar assim eu mesmo porque eu decidi né eu decidi então eu olhei eu fui embriagado eu fui induzido eu fui tragado por aquilo e eu experimentei e eu caí e não foi culpa de ninguém porque ao final das contas vem a última desculpa a carne é fraca não nós temos o Espírito Santo amém a Bíblia fala que Deus ele não coloca a tentação que a gente não possa suportar antes ele sempre dará o escape o Espírito Santo é suficiente é a gente que não dá ouvido amém se você está aqui e aconteceu algo desse tipo Deus é misericordioso se nós estamos vivos aqui é porque Deus ele quer nos dar mais uma oportunidade da gente entender que os nossos olhos precisam estar fixados focado nele amém que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã outra pessoa também aqui lá em Gênesis capítulo 13 compartilhei já com o grupo de louvor e com o presbitério isso daqui Gênesis capítulo 13 o nosso amigo Ló sobrinho de Abraão Ló tinha tudo para aprender com seu tio que era o pai da fé que nós precisamos andar por fé e Abraão foi pai da fé ele tinha tudo para aprender em nenhum momento que a gente vai estudar as escrituras aqui Gênesis 13 verso 8 mas antes se você for do capítulo 12 em diante pesquisar e ver você vai anotar algo Ló nunca construiu o altar Abraão todo lugar que ele ia ele construía altares Ló você vai ver aqui eu vou passar algumas porções aqui das escrituras que você vai identificar algo semelhante da da movimentação dele do estilo de vida que ele vivia na terra verso 8 diz assim que falando nas minhas palavras que não haja contenda entre nossos pastores então Abraão falou você escolhe para onde você quer ir se você escolher ir para a direita eu vou para a esquerda se você escolher para a esquerda eu vou para a direita e no verso 10 verso 10 Ló está escrito lá Ló olhou Ló viu toda a campina que era bem regada e sabe aquela cidade era Sodoma ele andou por vista ele andou pelo caminho que ele achou que seria mais fácil para ele agora Abraão ele tinha no seu coração qualquer lugar que eu for Deus está comigo eu posso estar num deserto Deus estará comigo eu posso estar nas montanhas Deus estará comigo agora Ló sempre está procurando a vista qual é a melhor oportunidade andava por vista e não por pé novamente ali em Gênesis 19 dando continuidade porque a cidade de Sodoma chegou num nível de pecado que chegou às narinas de Deus e que Deus falou eu vou destruir essa cidade então houve uma sentença e pela misericórdia intercessão ainda do seu tio Deus enviou alguns anjos para poder socorrer Ló né esses anjos falaram para Ló no verso 14 levantar-vos porque o Senhor destruirá a cidade só que a Bíblia continua falando aqui que a família dele de Ló estavam se demorando sabe por quê? porque estava pensando que Ló estava brincando está vendo? Ló perdeu totalmente o crédito quem vive só por vista perde o crédito as pessoas nem acreditam mais porque só anda por oportunidades oportunismo sabe? chega uma hora sabe que não tem mais crédito e aí o que aconteceu com ele verso 16 diz a palavra que eles se demoravam para sair sendo o Senhor misericordioso e verso 17 os anjos falam corram salvem-se e não olhem para trás e nem para as campinas mas vá para onde? para os montes vá para os montes novamente Ló parece que ele não aprendeu e no verso 18 ele fala assim não meu Senhor por favor está aqui o verso 18 não meu Senhor continua o verso 19 não meu Senhor por favor eu suplico eu não posso ir pelas montanhas porque lá eu posso morrer lá eu posso ser perseguido lá eu posso não ter condições para poder sobreviver por favor ali tem uma cidade uma pequena cidade me envia para ali Ló não aprendeu Ló ele foi alguém que só andou por vista e no verso 26 quando eles então pela misericórdia de Deus ainda permite mas a sua esposa ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal perdeu o seu conjo perdeu sua casa depois na continuidade da sua história as suas duas filhas cometem incesto e desse incesto sai dois filhos e duas nações que foram as maiores abominações diante de Deus porque um homem andou só por vista só por oportunidades fixando os olhos só para aquilo que era bom aos seus olhos se esquecendo do que Abraão ele tinha Abraão andava pela fé em Gênes capítulo 12 verso 1 aonde está os seus olhos Gênesis 12 olha só Abraão o Senhor tinha dito Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei Deus um homem se desfazer de tudo para ter uma fé que Deus Deus não mostrou o destino não só sai e vá para a terra que eu te mostrarei primeiro dá o primeiro passo dá o primeiro passo em obedecer sai da tua terra mas eu vou sair vou para onde não sei mas eu estou falando para você sair antes por fé Deus está falando para sair então nós devemos crer que Deus Ele vai prover e assim durante toda a história de Abraão nós vemos o verso 8 Abraão construiu um altar depois nós vemos no capítulo 13 verso 18 depois que ele se separa de Ló Abraão construiu mais um altar nós vemos aqui em Gênesis capítulo 15 verso 1 ao 6 quero ler com vocês Abraão que foi o pai da fé que andou por fé e não por vista isso é a palavra de Deus na NVT alguns tempos depois o Senhor falou a Abraão em uma visão ele disse não tenha medo Abraão Abraão pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande Abraão porém respondeu ao Senhor soberano de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem tenho mesmo um filho uma vez que não me deste filhos ele exerde Damasco serve minha casa herdará toda a minha riqueza não me deste nenhum descendente próprio e por isso um dos meus servos será meu herdeiro verso 4 e o Senhor lhe disse não não será esse seu herdeiro você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro e em seguida levou Abraão para fora e lhe disse olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz imagina a cena olhe para as estrelas se for capaz e este é o número de descendentes que você terá e verso 6 Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo agora Deus a fé que Abraão teve foi baseado no que Deus disse eu quero te dizer uma coisa que fé ela é diferente de otimismo otimismo é você simplesmente ter uma mente positiva ok eu estou acreditando em algo mas muitas vezes aquilo que você está acreditando não está na palavra de Deus agora a fé verdadeira ela se apoia no que Deus fala amém então o que Deus ele quer que a gente ande e olhe e caminhe é andando sobre o que ele fala isso é andar por fé não é andar como se fosse um doido um irresponsável não agora eu vivo pela fé não tem nenhuma direção isso é andar por fé andar perdido não isso é negligência então estão comigo amém nós precisamos sabe como Abraão ele se apoiava o que Deus disse até me lembro de um dia muitos anos atrás falando assim pastor uma pessoa pastor toda vez toda vez que eu coloque minha mente mente positiva as coisas dão certo pastor toda vez que eu vou num jasco eu coloco na minha mente vai ter um estacionamento ali na frente da porta incrível acontece o que é isso pastor isso é pura coincidência tem nada a ver com a palavra tá o que realmente a gente precisa andar isso não é fé isso é mente positiva isso é um mero do acaso ou até uma mera mentira que satanás está querendo colocar para que você acredite nisso que isso vai dar certo algumas coisas dão certo mas só que o que Deus fala amém então a fé se apoia no que Deus fala andar por fé é andar na palavra e não andar por vista para a gente fechar essa parte aqui de Abraão daqueles homens que andaram também por fé Romanos 4 verso 19 a 21 que fala assim ó a sua fé Romanos 4 19 a 21 a sua fé não se enfraqueceu embora ele soubesse que aos 100 anos repita assim comigo 100 anos mais uma vez 100 anos seu corpo bem como o ventre de Sara já não tinham vigor em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou na verdade ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus e Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeste tudo que promete você vê que Abraão andava por aquilo que Deus falou ele não andava por vista porque olhando pela vista meu Deus já estou velho andando pela vista já não dá mais quantos de nós também estamos andando ainda por vista sendo sendo intimidado por Satanás sendo intimidado pela circunstância esquecendo do que Deus ele disse amém glória a Deus quantos de nós sabe e vemos aqui em Hebreus 11 os heróis da fé todos eles andaram por aquilo que Deus disse alguns fecharam boca de leões outros mesmo lançado em fogos 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 não foram queimados agora quantos também mesmo sendo cerrado ao meio mesmo sendo martirizados eles perseveraram e o que a Bíblia diz sobre eles eles são derrotados não eles são referências de fé porque eles não andavam por vista assim como Moisés fala em Hebreus 11 27 que pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar como quem vê aquele que é invisível como quem vê aquele que é invisível loucura você é rei aqui do Egito você tem todas as suas regalias você tem tudo aqui como você vai sair ele tinha uma palavra específica de Deus pra ser um libertador do povo de Israel povo hebreu então ele andava sobre a palavra de Deus e quando Deus fala ele cumpre repita assim comigo quando Deus fala ele cumpre mais uma vez quando Deus fala ele cumpre amém glória a Deus e Deus foi fiel para prover tudo aquilo que ele precisava ali no deserto tudo aquilo que ele precisava pra cumprir com o seu propósito agora também nós entendemos que Jeremias ele até escreve um livro que chama Lamentações porque ele foi um profeta que ele só via as profecias contra Judá sendo concretizada porque o povo de Judá foi um povo tão rebelde o povo de Israel o povo de Judá depois que foi cercado pela Babilônia que aquilo era um cumprimento da desobediência de Judá que muitas vezes Deus ele levanta um próprio governo pra trazer juízo sobre uma nação que aquela nação ela é uma nação que desagrada o coração de Deus e o próprio povo escolhido de Deus que foi o povo de Judá ele estava sendo levado cativo e Jeremias ele escreve Lamentações ele vê tudo aquilo e ele fala eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança porque ele é considerado profeta chorão porque ele só via destruição em nossos dias ele talvez seria alguém que não seria bem visto nessa humanidade que nós vemos hoje que se valoriza muito pelo status por aquilo que ela tem por aquilo que ela conquista Jeremias só viu destruição e agora Jeremias foi um homem fracassado não Jeremias foi um profeta de Deus Jeremias foi um homem escolhido de Deus todavia ele viu tudo aquilo mas sabe como ele permaneceu firme eu quero trazer a memória aquilo que me traz eu não ando por vista eu estou vendo tudo isso mas a minha mente na minha no meu coração eu quero trazer a memória as profecias sobre o povo de Judá se levantará um Messias se levantará um Rei que governará todas as nações amém então ele traz a memória que haveria uma restauração sobre Judá mas ele não via isso mas os olhos dele estavam focados em Deus o próprio profeta Abacuque também ele repete várias vezes até quando até quando veremos destruição parece que quanto mais eu oro mais destruição vem eu clamei ao Senhor e o Senhor mostrou ainda coisas piores que haveria de acontecer e aí o que Abacuque fala no final da sua carta do seu livro ainda que a figueira não floresça e ainda que a videira não deu seu fruto todavia eu me alegrarei no Senhor os olhos dele não estavam naquilo que era visível os olhos dele estavam nas promessas do Senhor quantos mártires também que a gente conhece e que a gente ouve também em nossos dias que se doam por amor a Cristo que são submetidos a torturas que só de pensar eu até fico pensando será que eu suportaria tamanha pressão tamanha tortura para poder permanecer fiel as escrituras muitos deles são submetidos existe até algumas podcasts que a gente já viu também sobre algumas pessoas que trabalham com a igreja perseguida e falam conta vários relatos que nos constrange tem até um podcast lá que eu assisti que até o apresentador ali que era o Douglas Gonçalves até chorou ali também porque até envergonhado no sentido de que nós estamos tão preocupados com outras coisas e será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho que está disposto a andar por fé e não por vista está disposto a realmente andar vendo o Senhor cooperando com aquilo que Ele está fazendo nessa terra mas nós estamos vendo só problemas estamos vendo só dificuldades estamos vendo só ostentação só aquilo que o mundo pode oferecer e a gente se esquece do propósito eterno de Deus que Ele tem para nossas vidas na terra quantos deles eu não estou falando isso para trazer uma sensibilização uma emoção mas sabe torturas do nível de ser submetido a afogamentos a ser submetidos a você diante do seu próprio filho ver ele sendo martirizado sendo morto porque ele é cristão ou você filho vendo seu próprio pai sendo submetido a isso e por que que eles conseguem permanecer fiel como que eles conseguem viver esse verdadeiro evangelho que está disposto a morrer por amor a Jesus a Jesus sabe por que? porque eles não estão olhando o que é visível eles estão olhando aquilo que é invisível e muitos de nós estamos sendo embriagados lá em Atos capítulo 7 verso 51 ao 59 nós estamos já encerrando Atos 7 Atos capítulo 7 verso 51 ao 59 aqui fala a história de um mártire por mais que poderíamos relatar algumas outras histórias mais contemporâneas mas aqui nas escrituras contam a história de Estevão que foi um dos mártires aqui e ele teve aqui eu encontrei uma chave que fez dele ser este homem que contemplou a Deus no verso 51 ele começa a pregar povo teimoso vocês tem um coração incircuncidado e são surdos para a verdade resistirão para sempre o Espírito Santo foi o que seus antepassados fizeram e vocês também fazem que profetas seus antepassados não perseguiram mataram até aqueles que predisseram a vida do justo a quem vocês traíram e assassinaram vocês desobedeceram a lei de Deus embora a tenham recebido das mãos de anjos e os líderes judeus se enfureceram com acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo precisamos ser cheio do Espírito Santo quanto mais de Deus menos de mim ele o que ele fez olhou ele olhou firmemente ele olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus e ele disse olhem vejam os céus abertos e o filho do homem em pé no lugar de honra à direita de Deus e eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo enquanto atiravam as pedras Estevão orou Senhor Jesus recebe o meu espírito então caiu de joelhos e gritou Senhor não os culpe por este pecado e com isso adormeceu o que faz de histórias na Bíblia de história em nossos dias de uma verdadeira igreja de um verdadeiro cristianismo que não é embriagado pelas coisas dessa vida principalmente num país onde nós vivemos Japão país muito materialista você trabalha e você consegue adquirir muitos bens e quantos de nós estamos ou nós ficamos embriagados com essas coisas esquecendo que o problema é que a gente se esquece rápido esse é o problema me recordo de um dia que a gente foi lá para a Indonésia no orfanato eles ficavam felizes por ter uma toalha porque doaram toalhas para eles eles não tinham nem toalhas para poder se enxugar e a gente volta todo comovido nós temos várias toalhas aqui e a gente se esquece rápido logo mesmo se espera lança um aparelho novo eu quero mais novo lança um modelo novo de algo de uma vestimenta de um objeto e eu sou induzido e eu sou embriagado novamente me lembro da época das reformas aqui também sabe a gente começou a entender é Deus que estava nos movendo daquele antigo lugar que há mais de 20 anos nós estávamos e Deus começou a soprar e nos direcionou para esse lugar que eu não sei se você viu nas fotos era um lugar que teve até alguns irmãos que falaram tem certeza misericórdia realmente eu também pensei isso mas ao mesmo tempo que a gente não tinha saídas vinha uma palavra específica aqui será uma igreja abençoada amém e começou as reformas irmãos teve uma live que nesse ano de 2020 ano da pandemia a gente não podia se ajuntar e a gente também a gente não tinha lugar também para poder se ajuntar nessa época em determinado momento e a gente sabe que sem ajuntar as pessoas deixaram também de ofertar deixaram de zimar as coisas foram cada vez mais difíceis cada vez mais apertando mas a gente tinha que fazer tudo e só daquele mas a gente tinha uma palavra nós pensamos andar por pé e não por pista só para trazer os cabos cabinhamentos e ação do poste da rua até aqui dentro foi nove zero 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 foi tudo isso a gente tinha essa quantia novecentos não não tínhamos mas sem energia aqui dentro não tinha como fazer mais nada aqui dentro e agora Deus tem uma palavra então vamos andar vamos continuar caminhando veio a fatura eles instalaram não precisa pagar na hora a fatura chega depois e tinha ali o prazo para pagar e aí chega momentos onde a gente aqui trabalhando um irmão conhecido dois amigos vindo né um de moto outro de carro e estava no entardecer já do dia ele falando assim olha eu não posso ir para outra província na minha casa com esse farol da moto queimado posso deixar a moto aqui na igreja pastor aí outro idiope claro pode deixar ir sem segundas intenções viu sem brincadeira pode deixar ir irmão coloca aí e aí quando ele chega na casa dele a esposa falou eu sei porque você deixou a moto lá ele falou eu acho que eu também estou sentindo a mesma coisa eles ofertaram a moto né ofertaram a moto só que um outro agravante estava frio quem é que compra moto no frio geralmente o pessoal compra moto e já agora está calor eu vou dar viajada e nos 45 do segundo tempo conseguimos vender a moto teve outro irmão também que foi a primeira moto de estimação sabe aquele apego foi a primeira moto ele também sentiu de ofertar antes dessa moto chegar uma outra moto foi a unção da moto naquele tempo né o pessoal ofertando moto até aquela fez até um stories brincando se você tem moto e quiser ofertar né bem vindo também mas enfim mas Deus provendo e hoje e fora tanto zero 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 pra poder fazer aqui toda essa reforma não sei se você fez uma reforma na sua casa meu são valores mas graças a contribuição de cada um calma já tiramos ofertas amém não vamos tirar uma oferta no final mas nós vemos que graças a sua contribuição nós podemos ter esse ambiente pros nossos filhos e agora esse ambiente é da igreja nós não estamos alugando nós estamos comprando só que não para por aqui vocês estão vendo aqui do lado tá sendo construído uma fábrica que não é nossa tem gente que pensou que esse estacionamento era nosso não, não é a gente que tá fazendo obras aqui e daqui dois anos talvez talvez não vai ficar pronto uma fábrica novinha aqui de ovo aqui do lado será que eles vão deixar a gente usar? amém? se assim for em nome de Jesus mas sabe o que nós queremos? comprar o terreno do lado esse terreno aqui do lado que está à venda que pode ser o nosso estacionamento gigante ou que quando nós virarmos pessoa jurídica né que nós estamos nesse processo nós podemos construir construir um um tempo diferente podemos construir uma igrejinha para as crianças não sei podemos construir um orfanato ou uma quadra um estacionamento claro vai ser o nosso estacionamento agora temos dinheiro para isso? não mas nós andamos por pé amém? por isso que eu queria trazer para vocês são passos e para a gente fechar Deus tem compromisso sabe com o reino dele e eu estou muito constrangido falando com relação a a palavra que minha filha do meio recebeu com relação a a órfãos aos necessitados onde ela ofertou o seu aniversário de 15 anos para poder é fazer uma viagem missionária e glória a Deus e várias mesadas que ela tem eu já vi ela é ofertando ofertando e glória a Deus Deus tem honrado a vida dela sabe Deus tem honrado e surgiu nesses últimos tempos aqui uma palavra específica uma porta que se abriu para poder ir ali para Moçambique sabe é uma oportunidade para poder conhecer poder servir e aquilo eu acho que postou lá no chat da igreja eu estou até com compaixão porque elas vão trabalhar hein não vão lá para turismo mas vão trabalhar muito lá mas muito mesmo e vão abençoar em nome de Jesus muitas crianças sabe começou de uma semente uma palavra específica condições não temos mas Deus é uma palavra vamos andar por fé e não por vista Deus é uma palavra Ele vai cumprir amém não é ambição não é obstinação é diferente a gente sente uma palavra específica tá então a gente sabe muito bem discernir também essas coisas ok aí aconteceu que aquela ela pregou sobre cinco pães e dois peixinhos e até falou da África aqui na outra semana coincidência ou não Deus Ele fez algumas ligações veio duas africanas aqui no culto quem se lembra amém e aqui ela teve a oportunidade de ficar o dia todo com elas né ali para poder conhecer mas elas eram cristãs elas até ela deu uma saudação quase começou a pregar que ela é pentecostal né glória a Deus pelos africanos e liberou uma palavra e sabe elas vieram fazer turismo no Japão sabe onde Toyohashi Toyokawa turistando nessas regiões abençoadas cidade mais abençoada do Japão Toyohashi aleluia Toyokawa amém kosai ramamatsu essa região aqui amém todo o Japão é abençoado mas o que aconteceu estamos aqui mais uma semana na outra semana a gente tem uma reunião de obreiros uma irmã de uma outra igreja vendo as nossas larmes o nosso culto chegou e foi pra Keila com dois envelopes eu quero ofertar na vida de vocês gente não é uma quantia baixa é uma quantia meu Deus é é Deus é Deus sabe que abençoa muito e Deus provendo provendo a Keila falou ontem tivemos a conferência de missões e novamente missionário Bira ele já foi missionário lá em Moçambique anos ele pôde ter um tempo de fazer uma roda ali pra poder conversar pra poder compartilhar toda a sua experiência cuidados que precisa se ter lá então já teve uma e a oração deles também sobre ela sobre a Karine sobre a vida da Keila sobre as nossas vidas também que vamos ficar glória a Deus foi muito bom então sabe toda essa construção andar por fé parece que cada ano parece que Deus não submete a níveis de fé que será hoje de manhã hoje de manhã né amor eu liguei pra eu vim mais cedo pra trazer a minha filha aqui pro ensaio vim mais cedo mas já liguei pra Keila né falando amor confere aí se o passaporte chegou se o visto também chegou que não chegou ainda o visto nem o passaporte né e elas vão viajar terça-feira né só que só que aqui ela falou chegou uma mensagem que o passaporte e o visto vai chegar entre hoje e amanhã ai gente 45 de segundo tempo de novo ai eu não aguento mais meu Deus mas mas o que temos aprendido o homem precisa andar pela fé e não por pista mas o coração não aguenta mas é maravilhoso então o que eu quero hoje pra que a gente possa orar uma breve oração aqui você coloca em pé você que pode uma breve oração nosso tempo já tá escasso já mas com tudo isso quero encorajar andar por fé é andar por aquilo que ele disse não é uma mente positiva não é aquilo que a sua mente pode achar não é por aquilo que a Bíblia diz é aquilo que o Senhor falou de uma forma específica se ele falou vamos obedecer então eu quero fazer aqui uma oração primeira oração é que se você tiver embriagado você tá tão embriagado com as coisas nesse mundo que você não se vê nenhuma perspectiva hoje eu quero orar com você que você precisa de Jesus você precisa nascer de novo você precisa do Espírito Santo ele que vai desintoxicar sua alma pra abrir os seus olhos espirituais pra mostrar aquilo que é real me lembro que quando eu fiz essa oração eu lembro que eu falava assim ah eu leio a Bíblia eu não entendo nada mas quando eu falei Senhor eu entrego minha vida pra Ti Senhor faz morar de mim as escrituras começaram a ser descortinadas porque o próprio Espírito Santo começou a trazer entendimento das escrituras o próprio Espírito Santo começou a mostrar olha o tanto de coisas que eu quero te mostrar que você não estava vendo não é assim que acontece então eu e você nós precisamos nascer de novo se nós queremos que os nossos olhos sejam abertos e nós saiamos daqui desintoxicados da nossa alma então eu não sei se alguém aqui nosso meio por um tempo também mesmo conhecendo ao Senhor se embriagou com as coisas dessa vida mas hoje quer novamente renovar essa aliança com o Senhor eu queria convidar você a vir aqui a frente se tem alguém nosso meio que quer nascer de novo que quer entregar sua vida a Jesus ou que quer novamente reconciliar com o Senhor então eu queria convidar você a vir aqui a frente porque não tem um outro meio não vai ser mente positiva não vai ser você nascer de novo você ser morada do Espírito Santo e Ele vai começar a te ensinar a mostrar aquilo que Ele quer que você veja amém? que você veja que você veja que você veja